E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Walkie666, e estamos aqui de volta em Pokémon, e estamos aqui para mais uma batalha com Meow, dessa vez. Eu estou tentando evoluir meu Charminion já para Charizard, já faz um tempo, eu estou jogando aqui faz um dia e pouco, tipo, meu, eu evolui bastante meus pokémons, o meu Poliwell, alguma coisa assim, ele evoluiu para Poliweal, e eu finalmente consegui um Abra e um Diglypuff. Eu consegui isso daqui dentro de uma caverna, e, meu, foi estranho, por causa que ele estava preso dentro de uma pokébola azul, ele estava abandonado, esse pokémon, e eu consegui ele. Opa, esse daqui eu não tenho. Bom, vou tentar bater nele fisicamente, e tentar capturar. Lembrando que aí, um dos objetivos da minha série é me tornar um mestre pokémon, e conseguir todos os 718 que eu falei, Mas, nesse daqui, aparentemente tem mais, então, seria 721 pokémons. Eu acho que isso conta com todos os lendários, e os pokémons de evento, mas, os pokémons de evento, simplesmente, eles não contam muito para preencher a pokédex. Então, só eu ter... Ah, que droga, eu matei ele. Era para mim ter trocado para um outro pokémon. Esse daqui eu não sei que tipo que ele é. Acho que, pela aparência, ele parece ser tipo um inseto, com tipo pedra, então, se eu usasse um pokémon tipo água, eu não sei o que resultaria. Bom, eu estou encontrando muito Odish, e nesse mato eu também consegui um Abra, e também tem chance ainda de aparecer o Meow, né, que vocês viram ali. E eu capturei o Meow, e, bom, basicamente foram esses pokémons que eu descobri aqui nesse mato. A maioria eu capturei, menos esse daqui. E ainda tem um pokémon obscuro, que eu ainda não encontrei nenhuma vez ainda, durante a minha série. Bom, eu também estou gravando com o Tani, infelizmente a gravação que eu fiz com o Tani, gravando junto comigo, falhou brutalmente, por causa que minha mãe ficava aparecendo em torno de pena toda hora, que é muito chato quando isso acontece. Pessoas que gravam para o YouTube e tem mãe em casa que não entende isso, é foda. É, mas, é, não deu para salvar aquela gravação que eu fiz com o Tani, mas ele também está postando a visão dele lá no canal dele. Infelizmente, a minha visão foi toda perdida, graças a promissões incessantes da minha mãe. E também que, é, eu já estou bem mais evoluído que o Tani, então, é, eu vou estar ajudando ele nessa série, e ele vai estar me ajudando, de modo que os pokémons que eu não consegui capturar, ele vai capturar, e vice-versa, e depois a gente vai trocando esses pokémons, para ir preenchendo as lacunas na Pokédex. E, assim, a gente vai, é, crescer junto no mundo pokémons, e nos tornar mestres pokémons. É claro, vocês também vão poder ajudar, vocês entrando no jogo e capturando algum pokémon, ou comprando algum pokémon que a gente não tenha, é, de outro treinador, ou coisa do tipo, vocês vão poder trocar com a gente, para preencher nossa Pokédex. E, caso seja um pokémon muito raro, ou coisa do tipo, a gente pode trocar e devolver, mesmo, só para preencher na Pokédex, por causa que uma das missões é preencher a Pokédex. Não é simplesmente ter todos os pokémons. Que alguns, infelizmente, a gente vai ter que fazer trocas, para conseguir outros. E esse vai ser o caso do Abra, que eu vou precisar trocar ele, depois de se trocar, por causa que, assim, ele vai evoluir para o Alakazam. Que, é, quem não conhece aí, pokémon, ele só evolui a parte que você troca ele, ele virou o Alakazam. Você nunca consegue trocar um Abra, para ele continuar um Abra, a partir do momento que você troca, ele evolui. Mas, dá para ele virar o Cadabra, eu posso evoluir ele para o Cadabra, e depois eu evoluo ele para o Alakazam, e depois eu pego ele de novo. E, assim, eu vou ter um pokémon já, bem parrudinho. Apesar dos ataques, é, dele, é, de, de psíquico, no momento, ele só tem que ter transporte. Que ele dá room direto. Para você capturar um Abra, é só você ver ele estar com uma pokébola. Porque ele é fraco contra a pokébola, só que ele é um pokémon troll. Se você tentar enfraquecer ele para capturar, não vai dar certo. Eu só tenho uma tentativa, de capturar, jogando pokébola direto nele. Se você tentar enfraquecer ele, usando um ataque, ele vai fugir. Ele não vai dar direito de você pegar um pokébola. Mesmo se você colocar ele para dormir, ele vai fugir. Uma característica do Abra é essa. Bom, eu estou mais evoluindo aqui, meus pokémons. Eu peguei o, é, o Digleepuff sim, porque ele vai pertencer aqui ao meu esquadrão de elite. Porque o Digleepuff é um pokémon tipo fada, galera. E para quem não sabe, tipo fada é forte contra tipo dragão. E como o Charmander evolui para o Charmeleon, ele vai evoluir para um outro pokémon tipo fada, o Digleepuff. E ele vai ficar mais forte. Mesmo assim, os ataques de tipo fada são muito fortes contra tipo dragão. E o Charmeleon, ele vai evoluir para o Charizard. Ele não vai ser um dragão até ele chegar na Mega Evolução, que eu vou precisar de uma pedra X ou Y, para dar para ele, para ele virar a Mega Evolução. Eu estou querendo a X, que ele vai ficar bem bonitão. A Y também eu vou querer, mas eu vou usar, acho que no meu Gratinite, ou alguma coisa assim, que ele vai ficar bem fortinho também. Eu quero também um Vaporeon, para o meu Team. Mas eu vou tentar também pegar todas as evoluções do Eevee. Então, eu não vou ter simplesmente só um Vaporeon, eu vou ter o Flareon, Jouton e todas as outras evoluções. E também vamos tentar ir para outros continentes também, porque não é só uma área que tem aqui nesse mundinho de pokémon. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no Pokémapa. Aqui vai mostrar, você clicando no matinho, vai mostrar os pokémons que aparecem na área que você está. Aqui, rota 5, vai aparecer todos esses. Tem um pokémon obscuro aqui, que eu não sei qual que é. Ainda não liberei para mim. E também, além disso, temos aqui o mapa. Esse daqui é o mapa da região que a gente está. E nesse mapa aqui, a gente pode arrastar também, tem outros continentes. Ou seja, vai ser uma longa série aí pela frente. Vamos ter muitos e muitos desafios. Muitas áreas. Vamos viajar pelo mundo o pokémon todinho e capturar todos. Tipo, nenhum lugar passa despercebido aqui. Temos ainda esse oceano gigante aqui. E meu, simplesmente vai ser muito épico isso. Ficando aqui, eu volto para a região que eu estava. E bom, esse daqui é simplesmente a ponta do iceberg. A nossa aventura aí vai durar praticamente esse ano quase todo aí. Vamos tentar ainda esse ano virar mestre desse pokémon. Mas pela velocidade que a gente está evoluindo, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês inscritos. Então, tipo, é bom eu ter um pokémon com um flyer já. Que vai ser muito, muito, muito desgastante. Então, simplesmente viajando com bicicleta ou coisa do tipo, a gente vai precisar de muito recurso para se tornar mestre pokémon nesse jogo. Bom, se você quiser também participar aí da série, você vai ter que ter um headset, é claro. Vai falar com a gente. E também vocês vão ter que jogar aqui com a gente. Vamos tentar aí o máximo possível ajudar todos os novatos. E os novatos aí também ajudem a gente. Caso peguem um pokémon que a gente não teve a sorte de encontrar, a gente aceita trocas. E claro, a gente não vai trocar tipo um pokémon fucking foda que a gente está usando bastante como o Charmeleon por um, sei lá, um pokémon que encontra uma região futura, só que ele não é muito forte. Então, a gente vai ter que empenhar bastante aí. Ah, e também eu descobri que tem um chat brasileiro aí também. Tipo, normalmente o pessoal fala tudo em inglês aqui, mas para você ver o chat brasileiro é bem simples. Eu vou 31. Legal. Bom, vou sair um pouco dessa área. Eu quero ver o que tem aqui. Eu ainda não tinha visto o que tem aqui. Eu não sei como que funcionam os poderes dos pokémons, mas eu acho que deveria ter alguma coisa aqui para a gente fazer com os pokémons, já que a gente não está conseguindo usar as habilidades que normalmente são os TMs e HMs dos pokémons no mundo. Então, essa habilidade de teleporte seria bem útil para a gente. Vamos ver se eu colocar ele aqui em cima, parece alguma coisa diferente. Não, não aparece nada. Ó, temos aqui o social. Aqui a gente tem dois amigos, aqui os dois também ficaram. Aqui também a gente pode registrar uma guilda. A gente também pode mandar mensagem para os nossos amigos. Aqui também temos os emoticons. E aqui vamos ter as configurações dos nossos personagens. Aqui a roupa dele. A gente pode colocar roupas diferentes nele. E aqui as minhas duas insígnias. Esse daqui foi derrotando o Brock. E esse daqui foi derrotando a Misty. Ainda tem uma caralhada de insígnias. Eu perdi em PVP uma vez e ganhei três. Tipo, não é tão ruim. Eu não estou ranqueado ainda. Mas... A gente vê isso mais para frente. Eu preciso de mais pokebolas. Não estou encontrando nenhuma loja que vende Grand Ball ou coisa do tipo. Eu tenho o Harry Candy, só que eu vou guardar para mais tarde. O Harry Candy não é tão bom assim. Temos uma... Um TM de Water Goon. Que eu vou usar no... Eu vou usar no Magikarp quando eu pegar ele. Que assim ele vai conseguir tancar bichos na caverna. E eu vou conseguir evoluir ele rápido para um Garavus. Temos aqui chave. Temos aqui esse... Esse Pokémon de montaria. Não dá para a gente usar ele em combate. Ele seria esse daqui, a evolução desse. Só que não dá para a gente usar ele em combate. Só com montaria mesmo. Temos aqui as poções, coisas do tipo. Eu não tenho muitas poções. Eu tenho umas frutinhas que eu fui pegando nas árvores. E bom... Eu consegui uma pedra de lua e um fóssil. Eu não consegui usar esse fóssil para porra nenhuma. Eu estou com bastante dinheiro agora. Por causa que eu vendi uma pepita de ouro. E bom... Eu peguei mais a montaria. Essa montaria aqui me deram. Então... Eu estou com essa montaria aqui por causa que um gringo estava dropando itens para o pessoal. Eu entrei ali e ele me deu por trade. Então... Agora eu tenho essa montaria aqui. Para eu correr pelo lugar todo. Aqui você encontra o... O... O TM do... Do dig. Que eu estou usando no glow light. Só que... Eu acho que está bugado. Por causa que eu não consigo usar o dig nos lugares que é para usar o dig. Aqui tem o Psyduck. Você pode escanear, mas ele aparece lá embaixo de boas. Nossa, está bonitinho lá. O... O Abra. É muito bonitinho. Bom... Bom... Aqui... Temos... O centro de Pokémon. De boas. E bom... Eu vou mostrar aqui como que está indo. A minha captura. Eu já tenho tudo isso daqui de Pokémon. Eu já... Eu já gastei Pokébola para caralho. Hoje tem todos esses. Consegui esse tendinho urso em uma árvore. Depois eu ensino como que consegue... É... Abrir aquelas árvores que tem umas carinhas. Aqui o Meow. Aqui tem bastante Pokémon até. E a nova aquisição foi o Grow. Que é aquele Pokémon bizarro. Eu iria precisar de uma pedra de evolução para ele virar assim. Mas eu consegui ele no mato de boas. Então... Forte e lógica. E vamos aqui... Encher a vida dos meus Pokémon. Bom... Para vocês ativarem o chat Brasil. Vocês vão aqui embaixo. Nessa chavinha. E cliquem aqui. Create Join. Aí você vai escrever Brasil. E aí você manda um salve aqui. Fica aqui, ó. Oi, galera. BR. Rue. Ó. Já começa a aparecer aqui, ó. O pessoal falando em português. Aqui aparece escrito Brasil. E aí... O pessoal que fala em português vai aparecer aqui no chat. Tem uns caras aqui que insistem em escrever algumas coisas em inglês. É uma gente sabendo que esse chat é só para BR. Mas ok. Eles estão se comunicando. Tá de boas. Aqui também a gente pode ver Pokémon que o pessoal está trocando. E vendendo. Tem aqui até Pokémon Chine. Aqui. Ou se você quiser Pokémon Chine. Esse cara tem que fazer um preço bacana. No momento. Eu estou querendo encontrar aquele lugar que... Que coloca os Pokémons para casar lá. E eu preciso de um dito. Para conseguir ovos de Pokémons iniciais. Eu vou ir trocando Pokémons iniciais com a galera. Pokémons por Pokémons iniciais. Depois que eles colocarem o ovo. Eu vou devolver o Pokémon deles. E eles vão devolver o Pokémon que eu troquei com eles. Assim vai ser muito mais fácil a gente conseguir. Todos os iniciais. E ter um time com... Com iniciais de todas as áreas e regiões. Para conseguir cumprir aí. Nosso objetivo de se tornar mestre Pokémon. A gente também vai tentar. Derrotar a Liga. Mas eu estou muito frustrado. Porque as lojas não vendem outro tipo de Pokébola. Só vendem a Pokébola normal. O Grunt Ball. As Timer Ball. E... Meu. Simplesmente não tem. Eu estou muito frustrado com isso. Eu estou tendo que capturar todos. Só com a Pokébola. Ou seja. Eu estou tendo que enfraquecer o bichinho. E ainda colocar algum efeito negativo. Como o sono. Ou paralisia. Para eu não conseguir capturar ele. Porque realmente está muito difícil. Pegar eles com Pokébola normal. Então quem souber aí. Como que eu faço para encontrar TNs e HMs. Ou nesse jogo. Ou Pokébolas gratuitas pelo cenário. Coloquem aí nos comentários. Que eu estarei lendo tudo aí. Respondendo. Vocês também vão poder aí jogar junto comigo. O nome do jogo é Pokémon Pro Revolution. Ele está de graça aí. Não está no Steam. Então não adianta procurar lá. Ele simplesmente está de graça. É só você procurar aí pelo nome. Pokémon Pro Revolution. Ou você vai cair lá no site deles. Então é isso pessoal. Gostou já sabe. Like favorito. Se inscreve no canal. Passa no canal do Tani aí. Que ele está postando aí. A visão dele. Infelizmente não deu para postar a minha visão. Quando eu estava jogando com ele. Por causa das interrupções. Mas é isso. O Okian falou. O Okian vazou. E fui.